Bom dia, amigos queridos, companheiros diários, companheiros que chegam pela primeira vez aqui ao canal, sejam muito bem-vindos. Todos aqui nos reunimos com o propósito de relermos os livros psicografados pelo Chico Xavier e, no momento, as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel. Nessa nossa playlist, que tem como título o livro Venha de Luz. É um momento especial em que iniciamos agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de podermos nos renovar os nossos pensamentos, as nossas ideias, tendo Jesus como nosso mestre, nosso orientador, tendo a doutrina espírita nos proporcionando conhecimento e entendimento que antes não tínhamos. Por isso temos tanto a agradecer à espiritualidade amiga que nos conduz. E pedimos para que, nesse momento, estejamos dentro dessa vibração de estudo, dentro dessa vibração de proteção, que possamos realmente nos dedicar com o coração, buscando assimilar de uma forma eterna para a nossa alma, essas lições que já temos a oportunidade de receber. Dessa maneira, hoje estaremos vendo a lição número 105, a paz do mundo e a paz do Cristo. Faltou um asinho. E ele nos traz aqui do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, quando Jesus nos disse A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeiro. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos, é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários, é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos, é o aplauso da ignorância. A dos vingativos, é a destruição dos adversários. A dos maus, é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes, é a exploração inferior. E dos que se agarram às sensações de baixo teor, é a viciação dos sentidos. A dos comilões, é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz no mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância indignada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente, sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor. Paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. como ainda encontramos criaturas que confundem a paz do Cristo com a paz do mundo. E ele nos fala, deixa bem claro, Manuel nos chama a atenção, não confundam, são diferentes. Quer dizer, aquela calma lá do plano inferior está no estacionamento, o Espírito não está caminhando, não está progredindo, ele está parado, ele não tem esforço. E ele fala que a serenidade das esferas mais altas, essa paz, é o trabalho divino, o caminho da luz imortal. Então, muitas pessoas acham que ao desencarnar, elas vão ter a paz, depois de muito trabalho, que elas vão ficar descansando lá numa nuvem, fazendo travesseiro. Quanto mais elevado o Espírito, a paz dele, está trabalhando com o Cristo. Jesus sempre nos disse, meu pai trabalha até hoje, eu também. Quer dizer, a gente sempre fala, aquele que quiser ser o primeiro, o que Jesus nos disse? Que seja o último, que esteja servindo. Como ter paz enquanto existem tantos conflitos, tantos doentes de alma? Quantos desesperados, sem fé, como ter paz? Enquanto nos tivermos a serviço de Jesus, a paz é o trabalho. Quando nós lembrávamos, vamos lembrar que a gente está no trabalho. Que tipo de paz é essa que você imagina? É uma rede? É a par do mundo. Então, nós vamos lembrar aqui, olha. Nos círculos do mundo e da carne, uma nação em paz é quando não está tendo guerra. Momentaneamente. Aquele que é muito rico, inconsciente, é aquele que fica lá na rede, com aquelas pessoas abanando. O sonho daquela paz é ali, olha. Deitado, uma aguinha de coco gelado, na sombra, sem suor. Um traz isso, o outro traz aquilo, o outro. Ele é atendido, ele está na paz. Ah, estou aqui em paz. Não fala isso? E ele vai falando, né? Outros são a fuga do trabalho, está em paz. Outros, quando tem os seus caprichos atendidos, ele fala, agora estou em paz, agora estou em paz. Ou então, quando um adversário é destruído, morto, ou derrotado, ele fala, agora estou em paz. Aconteceu isso com o fulano. Agora estou em paz. Olha a ignorância, né? A exploração inferior. Aqueles que se agarram às sensações de baixo teor. A viciação dos sentidos. Quantos dopados, quantos com compulsões horrorosas, quando aquilo satisfazem naquele momento, eles falam, agora estou em paz. Que paz é essa? Você tem tanta fome espiritual no coração. Não é? Então, existem muitos criminosos, calomeadores, que dizem estar desfrutando a par do mundo. A gente abre aí as revistas, vê alguns... A pessoa está na paz. Nossa, aquela paz do inconsciente? A paz do dopado? A paz daquele que parece ser uma criança carregada pelas influências nocivas? Aquilo é a paz? Dessa paz eu não quero mais. Isso era no tempo da ignorância. Hoje eu já entendi outro tipo de... A paz do Cristo. Então, nós vamos lembrar... Com Emmanuel, que ele fala que... A paz do mundo pode ser, muitas vezes, Às vezes, o sono enfermiço da alma. É o espírito que está dormindo. Às vezes você vê uma pessoa... Nossa, fulano tem uma paz. Enquanto você não pisa no dedinho dela. Enquanto não contraria a vontade. Enquanto não tem uma situação que a revolve. E, às vezes, aquilo é só um lago parado. Que, no fundo daquele lago, tem muito barro para ser revolvido. Para ser limpo. Para ser purificado. Então, vamos entender que a paz do Senhor com Jesus é aquela que é nascida e cultivada dentro do nosso espírito. Com a consciência que estamos vivendo, né? Dentro da lei de Deus. Portas adentro do nosso coração também. Nesse santuário divino. Então, ela não é obtida, essa paz do Cristo, ela não é obtida ao apego dos bens materiais. Em lugares especiais. Ah, para ter paz, você tem que viajar para tal local. Você pode ir para um lugar que não tem uma viva, uma alma ali encarnada. Mas, se o seu mundo íntimo não tiver paz, você não vai ter paz em lugar nenhum. Vai ter fome. Fome da paz do Cristo. Então, a paz de Jesus é aquela que é conquistada pelos valores do Espírito imortal. Essa é a paz do Cristo. Da primazia, né? Da prioridade dos bens eternos sobre os bens transitórios e da compreensão incondicional. Esta paz é fruto de uma conquista nossa, individual, de cada um de nós, através de muito esforço. dentro de nós mesmos, a cada dia, da nossa melhoria interior. E isso é o resultado de um trabalho hercúleo mesmo. É o momento que a gente já consegue calar a boca. É aquele momento que o outro nos agride, a gente já olha ele como uma criatura ainda adoentada. É aquele momento que você olha para o mundo e você fala não tem nada desgovernado. Está tudo na mão de Deus. É necessário que se passem por essas situações. É a certeza que a vida continua. É a certeza da necessidade de termos a nossa consciência todo dia sendo revista nos mínimos atos. Não importa o que o outro ache. Não importa como o outro faça. Minha responsabilidade é comigo mesmo porque eu quero ter a paz do Cristo. A paz com Jesus. A paz na misericórdia com Deus. Dessa maneira, amigos, encerramos desejando a paz do Cristo. Esteja em vossos corações que Ele nos deixou, mas Ele não deu como o mundo dá. A paz do sono inconsciente, não. É do trabalho consciente no amor. Que possamos, nesse momento, que essa vibração do desejo da paz do Cristo em buscá-la, em conquistá-la, em conservá-la dentro de nós, seja também compartilhada com aqueles corações que tanto amamos, que nos veem na tela mental. E aqueles corações que ainda possuímos a dificuldade, que aos poucos iremos nos harmonizar, as arestas irão sendo polidas, nos encontraremos. e a todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que ainda não conhecem a paz do Cristo. Desejemos que eles conquistem, que eles compreendam a necessidade de buscar parte deles na herança que Jesus nos deixou. muita, muita paz do Cristo para todos vocês e suas famílias. Graças a Deus! Deus te abençoe! Legenda Adriana Zanotto